Muito obrigado pela companhia de vocês, estou aqui de volta com o Seven Days to Die, cara, dia 145, estamos a dois dias antes da nossa vigésima primeira lua de sangue, eu tô aqui na frente do Hug pra entregar a missão de ontem, Vanity Tower, missão muito boa aí, deu boa, conseguimos terminá-la bem, cara, conseguimos pegar itens maravilhosos. Olha, eu tô com toda a habilidade no máximo, nível 300 aí, e eu acho, cara, que vale a pena usar o óculos da sorte agora, tá, e carregar o ocular em vez de elixir. Então vamos ficar, vamos ficar de olho nisso aí, porque eu acho que tá valendo a pena, vamos pegar aqui alguma coisa, acho que eu vou pegar o Porrete, porque eu junto com outras... Ah, velho, até que enfim ele entregou conjunto de coisas aqui, armadura militar, espingada, banco solar, com certeza. Fabricação de munição, corpo a corpo. Acho que eu vou pegar munição. Boa, cara, entregou, então eu não sei nem se eu vou pegar a mesma missão com ele, hoje dia 145, olha, ele renovou o estoque. Renovou o estoque. Vou pegar água, vou pegar umas modificações, vou gastar meu dinheiro. Tô com muito dinheiro, cara. Posso me dar esse luxo aí. Ainda veio dinheiro da missão, meu? Vamos ver aqui se tem fita adesiva. Se tiver a célula solar eu me ferrei, porque eu tô sem duque suficiente. E vamos ver se tem o ocular aqui, que é... Agora eu vou gastar que nem um... Um doido ocular, eu acho, pra... Elixir eu não vou pegar não. Eu não sei, agora não vale a pena fazer mais... Umas paradinhas, né, cara, tipo... Bom, vamos ver aqui. Eu tenho que fazer, talvez, missões do Bob. Ou da Jen, tá ligado? Lá em cima. Mas eu acho que o Bob tá mais perto da minha base e a gente pode ir pra ele. Vamos ver se eu tenho... Tô com muito item, eu acho que eu vou na minha base primeiro. Vamos ver se eu boto isso aqui, aqui. Vamos ver o que que veio aqui, calma aí. Tá, munição. Beleza. Célula solar. É, veio umas podre aí. Pelo menos veio três, mas... Três podre. Eu acho que eu vou na minha base primeiro. Antes de pegar outra missão. Bom, eu peguei comida também, que eu tinha esquecido. Bom, aqui no Bob, vamos ver se ele... Não tem nada. Ação de cachorro, bife grande. Quebra pedra. E... Tá. Eu podia pegar essa birita do vovô, hein. Que daí eu podia usar um pouco o Arthur do Ante. É... Vamos ver se é inventário. Que porra é essa que deu barulho aí de tiro? Vamos descapacete. Vamos ver se ele tem alguma coisa pra vender interessante aqui. Devia comprar no final, né? Não devia comprar agora, não. Mas tudo bem. E aí, filhote de Cruz Credo. Tem missões boas? 1.6. Pop and Peele Factory. 1.8. Venge Tower. Navis Games Correction. Shumway Factory. Puta merda, hein, velho. Vamos no Pop and Peele. Mais perto. Não tô afim de me incomodar. Ahn... Pop and Peele está lá... Pros lados do Hug, hein. Vamos seguir? Eu acho que aquele barulho que deu de... Foi das minhas torretas. Deu pra escutar daqui. Bom, cá estamos. É só guardar as coisas no caminhão. Tem alguém vindo aí, hein. Vem que vem. Toma. Caiu morreu. Já era. Vamos lá. Vamos começar isso aqui. Para a nossa alegria. É... Ó, piranhuno, hein. Tá. Vai ter policiais aqui, hein. Falei. Corre, filha da mãe. Não bate. Acerta. Morreu, né? Morreu. Tá. Podemos dar o luxo de usar um... Um porretão desse, tá ligado, meu? E... Vamos pegar aqui a... Aquele... Esse buffzão. Deu. Acho que eu consigo... Quanto tempo dura isso aqui? Putz, só um minuto. Ai, velho. Ele dá aquela... Desnorteada. Ui. Ui. Tem mais alguém? É, dá uma porcaria esse negócio aqui, eu não gosto de ser, essa visão é retardada. Tá, vamos pegar umas arminhas aqui. Armas boas hein, veio uma deles é Tigo. Tem algo aqui? Tem. E vamos adiante. Morre, morre, morre. Morre botando a mãe. Uuuuh. Delícia, corpo a corpo. Cadê ele? Estrancado? Morre. Tem que bater no meio da divisão dupla né? É, tem que pegar bem no meio daí ele vai. O que que é isso aqui? Nada. Faz tempo que a gente não faz um pop pill. Pelo menos eu acho. Trancado. Trancado. Ah, tem que descer aqui. Ih rapaz, vai ser um monte ainda aqui que eu tenho certeza. Ô filha da mãe. Não te vi cara. Morre filho da mãe. Morre feliz. Não te vi. Tem alguém em algum lugar aí. Querendo bater. Ah. Tá fora, tá fora. Fechou? Pegar uma bancada de drogas. Não vem nada. Por que que essa aqui não some? Zoação. Só besteira cara. Vou descer pra cá. Deixa a tia lá fora. Agora aqui eu vi uma galera. Acho que eu vou... Eu vou desculper tem... Quanto eu tenho daqui? Ele tem três. Um de escopeta. Ae. Ae que funciona. Acordei uma galera ali pra trás, hein. Acordei uma galera aí pra trás. Pega essa bancada, filho. Que difícil pegar essas bancadas, meu. Ô diabo. Onde é que vieram? Quebraram a parede, cara. Quebraram a parede. Esse aqui é a vontade de ficar comigo. Mas era a galera da missão, pelo menos isso, né. Ó. Isso aqui dá muito latão. Vou levar. Vou pegar essas coisinhas aqui. Já podemos fazer uma limpa aí. Ó. Veio uma lata de ervilha. E vamos subir. Peguei, segui, peguei. Vamos carregar as paradas. Será que eu vou no tap cap? Trancado. Eu tô... Com um baúzão em casa cheio de medicamento, hein. Talvez eu tenha que fazer... Ui. Talvez eu tenha que fazer mais um baú de medicamento. Tá aí. Ah, legal. Vou morrer. Não sei nem se viu. Vou bater sem morrer. Ah, o que que é um dano pra quem tá ferrado? Não vi. Ah, meu Deus. Agora deu... Ah, meu Deus do céu. Faltava morrer, né, cara? Meu Deus. Minha vida tá quente. Minha... Oculto. Ah, me lesaram. Tomar um asteroide. Palhaçada. Palhaçada. Tentei, né, cara? Tentei no tacar, mas não deu. Vamos subir de novo. Vou dar mais uma arrepiada aqui. Antes de ir pro carro. Tem bolsinha, não. Não. Tu vê. Tem uma bicheira isso aqui, cara. Bicheira de item. O que vale mesmo é só o... O que vale mesmo é só o gol de final, hein? Ai, putado. porra. Sai ardingn... Carrega, carrega, carrega. sensacional é isso temos pra ganhar nada tal subida ali tem que descer pra cá então as coisas escondidas não tem que nada se trancado oi é me pegar um papelete tô cheio de papelete não polímero eu quero né é isso aí tem que tomar isso aqui e será que tem alguma coisa de lá fora não não recarregado se precisar 300 tiros 742 269 141 fosse um pouco de smg aonde que pode vir aqui não tem choradeira velho o rapaz encheu encheu buchinho vamo pegar um polímero vou ter que ir no carro em gasosa polímero se é portabele nem é porta vamo ver se dá pra descer e sair por baixo até o carro ai ai por recogui recogui é interessante ah vai dar sim o cacete carrega jesus amado do céu oh yeah baby que delícia eu tô no andar do carro pronto fiz um pente fina em volta aí peguei mais itens e besteiras eu vou levar esse recogui como é tem que levar a gasolina tem que levar também minha vitamina como eu organizei aqui as coisas ficaram uma morde diferente mas acho que é isso aí que eu tenho que levar levando toda minha munição recogui ahn que eu não vou querer tem que catar chumbo cara tem que tirar um dia aí pra pegar chumbo poder processar mais ponta de bala vamo voltar aqui pra onde a gente parou de onde a gente parou nossa é pela frente por trás tem que descer né é é temos que descer não grita não feioso ah meu deus que que eu faço com essas proveito né agora o cara tem tanto destrancado destrancado uh rapaz chegamos no recinto chegando no recinto forró eu já tava brabo bando de negoçoado tem uma coisa aqui ó deixa eu partir reciclo prego uh caiu lá 300 tiro palhaçada rapaziada que deliciada que deliciada desse jeito pegar uns livrinho que não tem mais livrinho pegar uns corpinhos corpinhos sarados umas carniça aqui ó carniceira tá deixa os computer aí vamo jogar fora só um umas besteirinha aqui né eu comi um rango antes aí vamos jogar agora isso aqui vamos arrumar um pouco isso aqui e vamos abrir agora esse aqui olha ali olha ali olha ali vamos fazer o seguinte vamos tomar esse aqui logo e um desse até imagina o que sei que é dado mais forte aqui e 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 mata mata pelo amor de deus cara e e o corre cogo to com tudo e e morreu e alguma coisa aqui e não e e Vamos pegar essa máquina, como é que caiu aqui, peças elétricas, carne podre, tá deixa, não preciso tanto disso, o que que tem aqui, nada né, hum, vamos tirar algumas coisas, vem, 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 oh yeah man, aonde Maurício, é esses caras aqui que eu to batendo, será aqui, tá vendo que eu to batendo na galera aqui, fenomenal, fenomenal, oh não to gostando muito desse, não to gostando muito dessa, desse tacap não tá, dai, pega a caixinha, ai que lixo, pô tô cheio hein, tenho que usar Maurizete, na verdade isso aqui eu posso tomar, Maurizete, dá um help, você vai ficar preso aqui né querida, eu não vou levar essa panela, aproveita até eu acho que vale a pena vender, esse local aqui não é um bom local pra Maurício, esse cara, vamos ver se tem, isso aqui eu posso botar nela, esse local aqui é um local que ela, é que nem venite e tal, ela pode ficar presa rapidinho aqui, vamos botar isso aqui nela também, olha, sobrando kit hein cara, que beleza, isso aqui a gente vai pra onde? vai pra cá né, com certeza, isso aqui eu levo, isso aqui eu jogo fora, isso aqui eu cato, vamos só dar um bisu, ver se eu deixei alguma coisa aqui pra trás ó, sabia, mais um recog, cano, isso aqui eu não quero, papelete, pano sempre bom, pano o cara gasta muito pano na hora de fazer modificações para as armaduras né, fechou, tá, deve ter alguma porta que abre aqui né, aí, 269, 590, 455, tá, vou ter que decimigir ainda, tá, vamos pegar aqui direto e pôs o jogo fora, essas caixas não tem valor cara, quando tu vê uma caixa assim sem aquela camada de madeira, geralmente é uma caixa podre beleza trancado, SMG na cabeça nossa virou purpurina velho abre aqui, abre humm, é água molho do vovô, birita do vovô, não vou levar mais essa birita não, não não gostei muito não essa visão turva aí me não me animou vamos jogar fora isso aqui, isso aqui também, isso aqui também, vai pra cá, isso aqui volta, isso aqui fica temos aqui, o café, se for pó, não quero, batata meu, também não vou levar, e rapaze humm humm beleza beleza ih garotada lá tá o loot é sério isso carrega carrega, carrega, carrega legal Maurício, obrigado um pouquinho de 762 que eu tô sem tempo pra recarregar carrega aí, carrega aí, 508 tiro carrega aí, 508 tiro só a galera lenta hein só a galera lenta hein perfeito carrega, 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 carrega e dale ah, não pode ter acabado não pode ter acabado vamo abrir tudo aqui vamo abrir tudo aqui claro que eu já tava pronto, Samara tá vindo, tão vindo tá, antes de eu pegar o loot eu vou, uh, cacete, falei que não podia ter acabado ah, meu Deus carrega, carrega voa 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 passarinho trezentos e vinte e oito trezentos e vinte e oito trezentos e quarenta e seis temos Samara na área ah, aqui ó o é, eu sei que vai ter gente aqui em cima tô lembrado agora morrem suas bruacas velhas oh Jesus Christ Oh my God. Vamos pra cima, velho. Vamos pra cima. Ah, quis pegar pelas costas, né? Se ferrou-se. Aqui, ó. Galera, fica escondidinha aqui, hein? É o apelido indiano, assim que eu gosto. Organização. Vamos morrer organizado. Ih, tem alguém batendo nas minhas costas. Calma lá, garoto. Oh, meu Deus, quebrou a arma. Que hora? Cadê? 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 Hit. Asteroide. Eu vou colocar isso aqui. Bom, tem só um pontinho ali de inimigo. Tem dois pontos de inimigo. Ah, eu não posso pegar as coisas. Calma aí, eu não quero pegar as coisas agora. Caixa rosa ali, vira. Caixinha do amor. Aí, ó. Pronto. Tem um ponto agora. Ah, o gordão. Tem um gordão aqui. Eu sempre esqueço esse gordão. Pronto, voltei o comerciante, garoto. Aí, ó. Limpou minhas munições. Vamos procurar a saída pro carro. Que eu não me lembro onde é que é. Vamos procurar a saída pro carro. Saída. Aqui, ó. Abre aí. Ai, não era pra abrir. Eu vou matar essa buraca aqui. E daí já voltou pra pegar os itens. Já era. Filha do macaiga. Tem outra? Dá pra acreditar nisso? Ah, gritou, é? Infeliz. É, gritou? Aí. Pode vir. Vou pegar já a galera vindo. Oh, yeah, man. Tá, não vou pegar esse aqui. Depois eu pego quando tiver bufado. Tá vindo aqui. Ah, agora eu posso me afastar, né? Porque a missão acabou. Deixar as coisinhas no carro e a gente já volta. Sem confront. Nada de confront. Pop and Pew. Parece ser uma missão interessante pra gente fazer, hein? Vamos ver aqui a escotilha. Ah, eu tô com óculos da sorte já. Então vamos tomar o oco lá. E vamos atrás das paradas. Eu não faço ideia pra onde tem que começar, cara. Tô com sede, né? Eu sei, eu sei. O... O asteroide lá, o esteroide. Deixa o cara com muita sede. Vamos ver aqui embaixo primeiro. Beleza, eu deixei minha bag extremamente vazia. A gente pode pegar tudo aqui. Essa ração eu posso comer. Cara, eu não vou levar nada disso. Nem disso. Agora olhando esse xisto, lembrei que a outra coisa que eu tenho que pegar... Ser combustível é o xisto. Oh, tá abrindo isso aqui? Ah, beleza. Saindo no loot. Isso aqui também sai no loot. Beleza. Vamos lá. Drone level 6. Não tá pra consertar. Deixei as coisas no carro. Isso aqui eu já peguei, já. Eu peguei aqui também. Vamos subir a escada. Vou pegar as caixinhas aqui. Tem alguma coisa aqui, não. Oh, bastante mel. Isso aqui veio fora. Mais um recog pra nossa alegria. Vamos abrir já. Ah, não tem gazu, velho. Deixei no carro. Cara, eu adoro essa caixa. Eu adoro. Tá, minha bag tá cheia. Ah, vou meter a broca. E aí, eu adoro essa caixa. E aí, eu adoro essa caixa. Maurício, eu precisarei dos seus serviços. Vamos botar umas coisinhas. De menor valor. Tipo, munição eu quero muito. Cara, olha, eu não sei não, mas eu acho que... Eu acho que voltou toda a nossa munição aqui. Tá, olha só. Isso é tudo de munição veio até agora. Ah, que... Que joia, hein, meu. Nota mental. Pop, pill. Parece ser da hora. Tá, que eu já vim. E eu não sei se tem mais local. Acho que tem essas laterais aqui. Eu não olhei direito, ó. Vamos fazer um... Fazer um pente fino. Aí, eu não olhei direito mesmo. Tudo bem que não vai vir nada de muito graúdo. Mas eu vou confirmar. Vamos colocar aqui as coisas no carro. Deixa eu ver aqui o que eu preciso. Ah, preciso isso aqui, ó. O problema existe também. Ah, Maurício, tu veio? Então, eu acho que... Essa missão aqui não te... Não te faz travar que nem as outras. Tá, eu não tenho água. Estou sem água. Vamos ver se eu consigo... Tirar as coisas do Maurício, pelo menos, pra... Garantir que não vou perder nada. Isso aqui eu vou consertar. É, eu queria ficar com as munições, né? Porque eu tenho medo que ela suma com as munições. Pronto. Tirei tudo dela. Vamos colocar essa pra cá. Pronto. Cara, olha só. Não tem nenhuma munição aqui. Nada da Maurício. Isso é tudo que a gente pegou hoje. São 1581 tiros de 762, 2446 de 9mm, 2253 de 0.44, 476 de espingarda, tá? Boots muito bom. Eu acredito que eu recuperei... A missão. É... Eu não sei se eu vou conseguir entregar... Porque é lá no Bob. Mas se eu não conseguir entregar, a gente... Vou marcar até a minha casa, porque eu acho que vou ter que ir primeiro na minha casa. Se eu não conseguir entregar, a gente entrega amanhã. O importante é que hoje a gente conseguiu encerrar a categoria com o Hug. Começamos as missões categoria 5 do Bob. 5 não. 6. E já tivemos sucesso aí com a... Popping Pill. Eu tenho algumas coisas pra vender em casa, né? Deixa esse cara aí, Maurício. Deixa esse cara aí. Por onde dá pra passar aqui? Deixa eu ver. Olha o bolhudo. Bom, pessoal. Então é isso aí. Eu vou ficando nessa. Eu vou... Não vai dar tempo de entregar a missão agora. Eu vou pra casa guardar os itens. Vou tentar minerar um pouco essa noite. Chumbo. E... Ao mesmo tempo que eu dei uma arrumada na base da Lut Sangue, eu vou continuar arrumando daí também. Tá certo? Obrigado demais aí pelo apoio que vocês me dão. Por vocês estarem assistindo os vídeos. Comentando positivamente. Cara, isso me dá uma alegria enorme pra continuar trazendo conteúdo. Agradeço demais, cara. Se vocês puderem, inclusive, deixar o like aí no vídeo. Curte esse vídeo aí. Se você ainda não se inscreveu no canal, cara, se inscreve também. Você vai estar me ajudando muito. Eu sempre vou conseguir trazer conteúdo aí do Save the Sudai e outros jogos até pra gente. Beleza? Galera, é isso aí. Eu vou ficando nessa. Esse aqui foi o Save the Sudai. E até o próximo.